Eu quero viver por contar como os problemas eram Voam balas como sentimos e já ninguém morre de amor Ando a reparar que isto não é dicto, omissão da verdade em benefício Preferência na quantidade é desperdício Quem vê um mundo diferente sabe dar valor Passa a ser o alvo a bater e a ter de aguentar dor O futuro não compreende que arte tem sabor Ninguém faz, ninguém dá a solta Mas tentam tirar a música, não é como ideia eu vou mostrar Já não dá mais As luzes já não me atraem Está tudo ao contrário É preciso respirar Já não dá mais As luzes já não me atraem Está tudo ao contrário É preciso respirar Eu enfrento a corrida, consegui uma despedida se tratar Salto fora da pista, o meu ego é de artista e eu não me vou tratar Nem que seja só para deixar isto escrito De fim do lado foi o exquisito É ele o herder bem, não está sozinho Mas não interessa, soubesse, cá te leves sobre o preço De sucesso, um bagagem a alguém que não Fazer o certo, ser sincero, eu confesso Leva demais data a ver E no fim sabe o melhor É que toda a gente acaba E eu faço parte E se basta Lez um olhar Para ver o que faz Gente Estou a tentar juntar os dois mundos Só que o primeiro mata-se ou não o segundo Já não dá mais As luzes já não me atraem Está tudo ao contrário É preciso respirar Já não dá mais As luzes já não me atraem Está tudo ao contrário Preciso respirar Já não dá mais As luzes já não me atraem Está tudo ao contrário É preciso respirar Já não dá mais As luzes já não me atraem Está tudo ao contrário É preciso respirar Já não dá mais As luzes já não me atraem Está tudo ao contrário É preciso respirar Já não dá mais As luzes já não me atraem Está tudo ao contrário So defeated